E aí galera, vou compartilhar com vocês aí um pack de armas natalino, que está muito legal esse pack de armas, que eu vou fazer a demonstração aqui para vocês. Não poderia faltar, então esse pack aqui você pode usar ele a qualquer momento, não precisa ser natal para você usar ele, você pode usar ele aí quando você quiser, porque ele é muito bom, as texturas tudo em HD, vai substituir 12 armas, começando aqui a demonstração por esse, vamos dizer que é um pirulito gigante americano, que está na mão dela, é uma barra. Olha só, ele substitui o cacetete policial, aquele Nike Stick, que é o cacetete policial. Olha só como está bem feitinho ele. Também vamos ter aqui uma nova faca Knife Fekuro, o Nike Stick é o bastão, está vendo? E aqui a faca Knife Fekuro. Esta faca aqui é um pedaço de gelo pontudo, para você furar as pessoas, cortar elas, enfiar no pescoço dela por trás. Olha só que legal, é um gelo congelado, pedaço de gelo, estalactite, alguma coisa assim, sabe? Olha que legal. Está muito legal. Olha, ele fura. Também vamos ter aqui a Colt 45, olha só os detalhes da Colt 45, está bem realístico, verde e vermelho os detalhes. E tem umas manchinhas que parece que está riscado também, de tão grande que é o detalhe, em HD. Talvez quem tem aí o pack aí nunca tenha reparado, mas olha só, tem uns riscos nas manchas, parece que está usada, né? Está bem realístico quando fica assim, com as manchas de riscado, fica bem legal. Fica bem mais real. As duas armas na mão, show de bola. Vamos ter também a Desert Eagle. Olha só a Desert Eagle, como está show também. Olha aqui na claridade, textura em HD, detalhe vermelho e amarelo. Os nomes aí, Desert Eagle. Está bem legal. Bem estruturada, estrutura 3D, textura. Show de bola. Vamos ter também a Chrome Gun. Olha só que louca essa Chrome Gun. Show de bola também, detalhe verde e vermelho aí, os desenhos amarelos. Estrutura 3D muito boa. Os detalhes, muito show. Muito legal a arma. Os detalhes dos parafusos, desenho. Tem até um grampo ali que trava a base ali, o apoio do traseiro. Show de bola também. Olha só. Além da Chrome Gun, temos também a escopeta de combate. Olha aí a escopeta de combate também. Bem texturizada. Deixa eu subir um pouco mais no alto aqui. Olha aí, agora sim. Dá para ver direitinho, olha. Que legal. Muito bem texturizado. Olha os detalhes aqui de flocos de neve. Para os parafusos aparecendo, tudo direitinho. Muito show, muito show. Estrelas. Estrelas. Do outro lado também, tem uma mensagem ali. 2012. Comprar a arma. Está escrito aí. 2012 ali é um lembrete. Comprar a arma. Como ele já comprou uma arma. Que é o que ela está segurando aí. Então, tem outra opção ali. Comprar um novo capacete. Comprar o Neuel Helmet. Buen Neuel Helmet. Bem legal, hein. Show de bola, hein. Temos a MP5. Olha o design dessa MP5, olha. Tem um desenho de flocos de neve. Olha o jeito que encaixa aqui o pente, olha. Na base dela é bem compridona. Texturas em HD. Cheio de... Marquinhas de neve. Os dois lados. Estrutura 3D está muito boa. Vamos ter também a AK-47. Espera aí, deixa eu confirmar se é AK-47 mesmo. Esses modelos, às vezes, me enganam. É AK-47. Parece ser uma M4, mas é AK-47. Olha só o design, a textura bem feita. Com os detalhes. Estrelinhas, que é os flocos de neve. Estrutura 3D muito boa também. Show de bola, ó. Muito show. Muito bom. Dos dois lados. Agora sim, temos a M4. Olha aí a M4. Tem um desenho de um presente aqui em cima. As letrinhas ali, automático, semiautomático, manual. Que é o modo de tiro. Texturas em HD. Os flocos de neve. Muito bom também, ó. Estrutura 3D também está muito boa. Show, show. Temos aqui a Sniper. A Sniper está bem engraçadinha, ó. O mais legal é esses detalhes, mano. Eu aprecio esses detalhes aqui, ó. Por exemplo, uma caixinha de presente aqui, enrolada aqui, ó. Que é o pente da arma. Tem um... E bem pequenininho aqui. Tem um... Uma arvorezinha de Natal. Quase que imperceptível. Olha que árvore de Natal. Olha só que engraçadinho. Muito legal, ó. São pequenos detalhes que deixam a arma bem legal, ó. Várias estrelinhas. Representando flocos de neve. O cano em formato de... Daqueles pirulita americano. Do começo ao fim. O telescópio. Está bacana, ó. Textura do telescópio em HD. Tem uns detalhes ali, ó. Olha os nomezinhos aí, ó. Tudo em HD. Os parafusos você vê detalhadamente. Tem tudo, ó. Os dois lados da arma. Esse presentezinho aí no... No pente da... Da... Da sniper. Ficou bem legal. Oxi. Que mira doida é essa? Era para ser uma só. Não quatro, né? Mas está aí. E também temos uma nova... Minigun. Olha essa minigun. Show de bola também. A ideia também está muito bem feita. Porque... A caixa de munição é uma caixa de presente. Aqui na lateral. Olha só. E as balas... E as cápsulas de bala também, ó. Cheio de estrelinha nas cápsulas de bala. Aqui também está muito legal. Está tudo muito bem feito. Olha só que legal. Muito bem feito. Os dois lados da arma. Muito show. E a última arma são as granadas. Que está aqui no peito dela, já, ó. Bem... Bem desenhadinhas. Deixa eu tentar chegar perto de uma parede. Olha aqui as granadas, ó. No peito dela. Uns detalhes verdes nos apoios. Tem aqui na mão dela aqui uma granada, ó. Toda desenhada. Bem legal também, né? E é isso aí, galera. Beleza? Então, quem quiser esse pack de armas bacanas, é só baixar aí no meu blog. E instalar aí no seu GTA San Andreas. Então, fui. E agora, para finalizar, eu fiz aí um pequeno favorzinho aí para o autor. Eu acertei a visão da Snipe. Da mira da Snipe, ó. Esse é o modo correto de se ver a mira da Snipe, ó. Ok? Tá vendo? A mira. Não é aquelas quatro bolas lá, não. É que estava errado, ó. Agora está certinho. Quando vocês fizerem o download aí no meu blog, já vai vir a Snipe com a mira corrigida, ó. Tá vendo? Esse efeito esbranquiçado aí, na borda, é o gelo congelando a lente, né? Como se estivesse no gelo. Como o pack é natalino, né? Natal, gelo, tudo. Então, é referência. Como se estivesse congelando a lente, ó. Beleza? Então, galera, quem quiser o pack de armas, pode estar baixando aí no meu blog. Com a Snipe atualizada. Beleza? Então, fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.